Olá pessoal, uma ótima tarde a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o cardão do jornal Jogo Sério. Eu tenho a honra e o prazer de estar no SENAC de Guaxupé, na região sudoeste mineira e a gente vai falar agora sobre os 11 cursos gratuitos que a escola oferta. Veja bem pessoal, na era da informática, na era da informação, na era da internet o SENAC vai ao encontro da capacitação, vai ao encontro da evolução preparando jovens para esse mercado de trabalho cada vez mais concorrido. Agora, pasmem, os cursos, os conteúdos, a qualidade é extrema e é tudo gratuito. Então nós vamos falar primeiramente aqui com o supervisor pedagógico, que é o Tiago Pires sobre essa oferta aí. Tiago, preparar jovens iguais ao Matheus que está do seu lado aí e ter a certeza que vocês enviarão ao mercado de trabalho profissionais qualificados qual que é a sensação? Boa tarde e obrigado por atender o Jornal Jogo Sério. Boa tarde, Carlão. É um grande prazer receber vocês aqui do Jogo Sério e preparar jovens como o Matheus e todos os outros que nós temos aqui. É um desafio muito grande, mas também satisfatório demais de ver desempenhar aí uma carreira brilhante depois de saírem do SENAC. Pois é. E são 11 cursos totalmente pertinentes ao mercado de trabalho com várias áreas, desde a saúde, a informática, a administração. Ou seja, é um leque muito amplo que vocês têm ofertado e algumas vagas apenas. Vou falar para vocês, venham ao SENAC, procurem por suas vagas, mas corram, porque boa parte já está totalmente preenchida, não é isso? É, Carlão. Quando você chegou, nós tínhamos 11 cursos com matrículas abertas. Nós já encerramos alguns, porque graças a Deus está formando fila por aqui. Um exemplo, o curso técnico em administração, já encerramos as matrículas, agora só na próxima oportunidade. Mas nós temos tantos outros cursos aí no eixo de saúde, né? Para quem quer se capacitar, já trabalha com saúde. Então, nós temos aí assistência em enfermagem oncológica, nós temos assistência em enfermagem na pediatria, nós temos atualizações nos tratamentos de curativos e feridas. É isso para quem já trabalha com saúde. E nós temos vários cursos na área de gestão, como recursos humanos. Nós estamos com um curso de capacitação nessa área de recursos humanos. Nós temos alguns outros cursos também de tecnologia. Nós estamos com vagas abertas em curso técnico em rede de computadores. E daqui a algumas semanas, igual eu falei para você, vai abrir as matrículas para o curso técnico em informática. Então, o famoso TI, nós vamos ter aqui pela primeira vez na unidade de Gostep. Pois é, pessoal, a gente está detalhando para vocês todos os cursos. Olha só para vocês verem as áreas. É por isso que você tem que ficar ligadaço sempre no Senac Guaxupé. Nós estamos aqui em Guaxupé, no sudoeste mineiro. Cerca de 60 mil habitantes na nossa terrinha aqui. E muito mercado de trabalho, muito amplo, porém muito exigente. É por isso que você tem que ser de Senac. E gratuito. Veja bem, hoje em dia, com tanta dificuldade, né, supervisor? Professor, ofertando essa qualidade com o nível dos seus professores, dos seus cursos, tudo isso de forma gratuita. Só o Senac faz isso, não é isso? Exatamente. Quando chegamos, fizemos essa análise de campo aqui com as empresas parceiras e verificamos que existe vaga de trabalho. O que falta é gente capacitado na área com instrução nível Senac. Nós estamos aqui para oferecer agora, através do programa Senac de gratuidade, todas essas formações de forma gratuita. É isso aí, pessoal. E quem já está super feliz aqui, já em nível de conclusão do seu curso, é o Matheus. Escolheu a área de administração. Eu queria que você falasse, Matheus, se o que o Thiago falou, se realmente é tudo isso? É tudo isso e muito mais. A área que é totalmente especializada, infraestrutura, professores, tudo capacitado para nos transformar em um profissional de verdade. As áreas de atividades realmente nos proporcionam uma imersão no mercado de trabalho. Isso ajuda muita gente na hora de arrumar um emprego. Pela desenvoltura, já deu para ver que é um excelente aluno. Eu fico muito satisfeito de ver. Quantos anos você tem? 17. 17 anos, já focado. Só tive referências boas. Por isso que eu falei, traga-o para a entrevista. Fiquei muito feliz de ver. É claro que você, agora em conclusão de curso, é claro que você pretende entrar no mercado de trabalho pela porta da frente. Com certeza. E o que você espera? Eu realmente espero que o Senac ajude-me desse jeito. E eu tenho certeza que ele consegue fazer isso, porque eu sei que o Senac tem a rede de carreiras. Ah, maravilha. Rede de carreiras. Nós estávamos falando sobre a rede de carreiras. Conta um pouquinho, Supervisor, sobre a rede de carreiras, que pode facilitar não só para o Matheus, mas para todos os alunos que concluem cursos aqui. Como que é a rede de carreiras? Carlão, a rede de carreiras é um sistema próprio do Senac em Minas, onde todos os nossos alunos colocam ali os seus dados, toda a sua progressão dentro dos cursos. E também os empregadores, as nossas empresas parceiras, entram no sistema e cadastram as suas vagas de emprego. Então, quando a empresa precisa de alguém para poder ocupar uma vaga, ela entra no sistema rede de carreiras, verifica qual dos nossos alunos se adapta mais ou se encaixa mais nos requisitos para aquela vaga. E o que mais acontece, embora tenha rede de carreiras, é que eles ligam aqui diretamente, eles pedem a nossa lista de alunos. Nós temos aí como um grande case de sucesso, os nossos alunos de enfermagem que terminaram a turma em outubro, onde 100% da nossa turma está no mercado de trabalho e atuando como técnico de enfermagem. Isso é gratificante demais para a gente ouvir, porque a gente ama muito Guaxupé, quer que Guaxupé se desenvolva da melhor forma possível, e aqui no Senac a gente vê que tudo isso é real. Ele veio do zero, hoje ele está super capacitado e vai ser auxiliado a entrar no mercado de trabalho. E parabéns para as empresas que estão mantendo esse contato pleno com o Senac e levando o que há de melhor em profissionais. Matheus, que Deus abençoe, que você seja aí um excelente profissional e parabéns, Thiago, a gente sempre estará aqui no Senac e eu quero que você também fique ligadaço. As redes sociais do Senac, fique ligado pessoalmente e venha sempre se informar para você se qualificar da maneira certa e brilhar no mercado de trabalho. Numa sociedade cada vez mais difícil, é assim. O Senac está aqui para ajudar a todos. Mais uma vez, professor, muito obrigado. E obrigado também ao Matheus, que interrompeu a aula para falar com o Jornal Jogo Série. Ô Carlão, muito obrigado pela participação de vocês aqui, obrigado de coração. E deixando claro para quem está nos assistindo, que o Senac fica aberto das 8 da manhã até as 22 horas. Então tem tempo de sobra para você vir para cá. É isso aí. E no www.jornaljogossério.com.br o Carlão vai dar mais detalhes para você ficar ligadaço nas próximas oportunidades que o Senac te der. Eu quero você aqui.